Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aí no canal. E antes, eu quero desejar um dia abençoado a todos vocês. Pensa no frio, ó! Misericórdia, tinha até gelo aqui no campo, sério gente, tá muito frio. Mas é aqui, e eu não sei porquê, porque aqui era pra pegar sol, aliás, pega sol em toda a casa. E eu não sei porquê que é esse gelo, gelo, gelo. E o que eu vou fazer agora? Estou programando a máquina, né, porque eu não gosto de acumular roupa. Como é frio, acumula muita roupa pra lavar, ela demora a secar, fica uma em cima da outra. Mas já tomamos nosso café da manhã e a Amanda tem exame, que ela tá tirando a carteira de habilitação dela. Então, ela tem uns exames pra fazer. A gente vai deixar ela lá e eu com o Xande vamos aproveitar e fazer a nossa caminhada lá no estádio, tá, gente? Então, a gente vai aproveitar porque lá é bem sol. Aí eu falei, então vai dar certinho pra gente caminhar no estádio. Vamos pagar a nossa caminhada, agora são oito da manhã, né, então por isso que a gente não foi antes. Uma porque tá muito frio e outra porque a gente ia aproveitar. E eu tô usando esse amaciante aqui, ó. É a primeira vez que eu sempre uso o Downy roxinho. E eu tô usando esse daqui, gente, que cheirinho gostoso, né? Parece perfume mesmo. Ele não tem um, assim, quando a roupa seca não parece que é amaciante. Parece que você colocou um perfume na roupa. E é isso, eu vou programar aqui. Já peguei minhas roupas de dormir, meias, né? Enfim, fiz uma catança na casa e já vou programar. Quando eu chegar, aí eu estendo. Então, eu ganhei esse tempo. Enquanto eu estou caminhando, eu estendo as roupas. A dona Amanda tá pronta ali, encruada de frio, né, Amanda? Tá muito frio. Tá todo mundo com frio, gente. Pensa no frio. Olha o povo aqui. Oi, gente. Encruada de frio. Bora fazer. Bora fazer o exame? Bora. Olha aqui a pessoa. Bom dia, pessoal. Bora caminhar. Faz tempo que não aparece no canal, né? Faz. Faz. Faz dias já. Então, bora lá. Tranca a porta aí. Bora caminhar. Apagar a nossa caminhada, né, gente? E dar uma esquentada. Andar no sol pra esquentar. A Melissa ali, ó. Ô, Melchinha. Vai pra onde? Ela tá fazendo a inspeção dela, gente. Ah, e pra quem perguntou, estou ótima, graças a Deus. Já passou a reação da vacina. Estou muito bem. Graças a Deus. Pessoal, sete quilômetros, cento e cinquenta metros pagos. Pensa, ó. É agora que a gente soa, ó. Agora que para, que soa. O Xande ainda vai dar mais uma volta. Tô esperando a Amanda aqui. Que ela ficou de encontrar com a gente aqui, né? Ela até já ligou. Então, eu parei um pouco. Que agora é pra suar, gente. Nossa. Pensa. Andei cem metros rápido. Cem metros correndo. Cem metros rápido. Cem metros correndo. Foi osso. Meu Deus. Acho que cansa mais do que você correr um quilômetro seguido. Porque aí você corre um quilômetro. E depois você só anda rápido, né? E eu fiz assim. Cada cem metros, corria cem. Queimei bastante, gente. Bora lá, né? Ai. Treino bom. Retreino pago, hein? Opa. Oito quilômetros e meio pago. Jesus. E no fim, a Amanda também já terminou o exame dela. Passou. E estamos indo embora. Ai, nem acredito, gente. Se não é assim, a gente não faz, né? Tem que fechar o olho e fazer. Nove e cinquenta e cinco. Chegamos em casa. Na verdade, eu cheguei. Já vim direto na lavanderia. Pra colocar a roupa no varal. E aí sim, depois eu entro. Ver o que que eu vou fazer. Mas a gente parou no açougue. Eu comprei um pouquinho de carne. Pra fazer carne de panela, sabe? Aquela carne cozida. Faz anos que eu não faço. Xande pediu pra comprar pé de frango e torresmo. Então, é isso, pessoal. Ai, eu vou mostrando pra vocês. Conforme as coisas vão acontecendo. Mas agora, eu vou estender essas roupas aqui, ó. No varal, né? Pra ganha tempo e secar. Roupas no varal, graças a Deus. Ó, solzinho batendo. Pensa numa roupa cheirosa, gente. Aquele abaciante é maravilhoso, tá? Aí, essas roupinhas aqui é que a gente usa pra caminhada. Pra dormir. Pra usar aqui dentro de casa, né? E é isso. Agora, eu vou fazer o quê? Vou lá dentro. Ver o que eu preciso fazer. Olha só. Acho que hoje eu vou dar só uma organizada na cozinha. Mas, tem um saguizinho, gente, que ele não sai daqui, ó. Tanto que a mel tá aqui, ó. Tá vendo? E ele fica sozinho. Sem ninguém, gente. Ele não tem ninguém, ninguém, ninguém. E é sempre o mesmo. Porque ele tem uma marca na costa, né? Aí, a gente joga banana pra ele as coisas. Mas, ele é pequenininho. É o sagui. Não é os macacos. Os macacos, eu não vi mais. Não apareceu aqui, né? Mas, o saguizinho vem. E aí, a gente joga banana ali. Aí, ele pega pra comer. Eu acho que ele deve tá pra cá. Porque a mel tá aqui, ó. Porque ele tá escondido. Ah, e ontem tinha o casal de tucanos aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu fiz as imagens e coloquei em câmera lenta. A coisa mais linda. E aí, a gente joga rád. vamos fazer o que pessoal peguei meu companheiro aqui cai que está com a vassoura e a pá e nós vamos varrer a calçada da outra vez ele varreu sozinho né aí hoje eu vou aproveitar que está só vou tomar o sol enquanto eu tomo sol a gente deixa a calçada limpa né que é bem grande e aí cai que oi gente agora é a terapia ele lavou a loucinha para mim agora são dez horas gente e aí a gente vai varrer aqui a calçada que assim a gente toma um solzinho né e já deixa uma parte do serviço pronta gente eu tô varrendo aqui fora onde a melissa tá ó olha gente vê se eu posso com a coisa dessa e a gente vê se eu posso com a coisa dessa nossa olha gente que terrível e é alta essa árvore aqui ó olha o tanto de folha que ela derrubou ela derrubou toda a folha eu que lute para varrer né o beleza você tá sujando tudo que eu vá rir melissa ó beleza você tá sujando tudo que eu vá rir melissa vai tá descendo vem por aqui ó o galho segura no galho aí a gente vai varrendo e vai juntando esses monte aqui ó para colocar dentro do balde de lixo aqui ó esse aqui é da vizinha toda vez que eu venho varrer a calçada ele vem aqui ó calçada varrida com sucesso até me aqueci porque nossa tá muito frio aí a gente pega um solzinho o caíta lavou a louça que nós compramos toicinho foi 1698 quilo carne de panela eu comprei a 100 picado foi 20 e 91 tava 31 e 98 como só eu abandi o xandio que a gente come né e pegamos um quilo de pé 767 tá aí eu vou ver o que eu faço hoje eu vou fazer a carne de panela faz tempo que eu tô com vontade eu vou fazer gente 10 e 55 da manhã o caí que lavou a louça guardou e eu vou fazer o que eu já vou por a carne para cozinhar e depois eu vou colocar legumes cenoura batata doce tem batata tem pimentão eu tô morrendo de vontade de comer carne de panela sabe no molho bem gostosinha faz anos que eu não faço não como então eu comprei só um pouquinho assim ó para fazer agora no almoço correndo com almoço coloquei a minha carne para cozinhar só com alho sal refoguei bem a carne e coloquei água coloquei para cozinhar aqui é um arroz aqui tem feijão aqui eu fritei um pouquinho de cebola coloquei dois ovos aí eu vou deixar ele fritar bem vou mexer vou colocar grão de bico esse aqui ele é cozido já e congelado aí você só joga na água fervendo e deixa por quatro minutos eu vou escorrer ele vou jogar aqui também vou colocar um pouquinho de farinha vai ser tipo uma farofa né e arroz feijão que o caí que vai comer né porque ele não come carne aqui os legumes cortados tem batata doce mandioquinha cenoura aqui tem pimentão cebola tá então tá tudo do jeito aqui e vou fazer uma salada é esse o nosso almoço meio de 17 almoço pronto deixa eu mostrar aqui para vocês aqui está a nossa carne de panela tá desmanchando aí eu coloquei mandioquinha mandioquinha cozinhou tanto que ela desmanchou mas não tem problema porque aí fica esse caldo bem grosso o que sobrar tanto dá para comer esse caldo aqui como se fosse uma sopa mas o que sobrar eu posso congelar e fazer o nosso caldo de legumes aqui arroz feijãozinho aqui eu fiz uma farofa de ovo com grão de bico para o bem simplesinha tá com cebola fritinha e a farinha eu coloquei pouco tá gente ó bem pouquinho e aqui tem polenta fritinha para ele também e aqui salada que é repolho tomate cebola bem temperadinho então esse aqui vai ser o nosso almoço que deus abençoe o nosso alimento 6 e 11 da noite estou fazendo agora meu café ainda tem a louça do almoço aqui estava editando vídeo resolvendo algumas coisas na internet e o pessoalzinho já arrumou a mesa aqui para gente tomar o nosso café depois nós vamos fazer a zumba e depois sim que eu vou tomar meu banho né para poder descansar queijo tem goiabada aqui quem quiser bolachinha delicitar ali tem broa e pão de frios que a manda comprou um para ela e tem também é pão doce tá a manda tá aqui esperando o cafezinho com frio como sempre cafezinho quase pronto aqui ó gente olha que delícia que delícia já até anoiteceu aí daqui a pouco a gente já faz a zumba e já encerra o dia né destruída gente zumba feita com sucesso né amanda hoje o nosso dia foi longo né como eu mostrei para vocês acordamos cedo deixei a roupa lavando fui fui deixar ela fazer exame fomos para o estádio aí andava rápido 100 metros corria 100 metros rápido 100 metros corria 100 metros nossa eu fiquei destruída cheguei em casa corri com almoço até enquanto o celular estava carregando eu consegui aspirar meu quarto e dá uma limpadinha nas peças do banheiro aí depois é de tarde eu passei a tarde toda respondendo comentários respondendo e-mail conversando com algumas parcerias e editando vídeos né que é tudo eu que faço tá pessoal é porque sou eu que faço tudo eu não tenho uma pessoa que eu pago para editar vídeo uma pessoa que eu pago para conversar né com parceiros e tal e nem pessoas para responder comentário é tudo eu tá se vocês verem que o comentário foi respondido é porque eu respondi só para deixar bem claro aí para vocês e depois tomamos nosso café e conseguimos fazer a zumba né gente então amanhã outro dia por enquanto eu não estou mexendo muito na casa mas eu quero limpar bem esse vidro aqui nem que eu limpar esse nenhum dia e aquele que vai para o quarto aquela porta ali no outro dia porque aqui eu queria fazer uma limpeza completa limpar todo o vidro do lado de lá do lado de cá quero passar alguma coisa na madeira do sofá que madeira maciça do sofá da sala de música tá e na janela também na porta porque é madeira o chão sempre tá limpando mesmo então é o de menos mas eu ainda preciso comprar que é uma cera eu não achei essa cera ainda que a mesma cera que eu preciso passar na minha mesa de madeira maciça da cozinha então eu quero fazer essa limpa né e pegando cômodo por cômodo meu quarto graças a deus o guarda-roupa foi todo organizado como vocês viram o que eu tirei para doação eu já levei também para doação já doei meu closet eu arrumei tudo roupas que não serviam eu doei só deixei algumas porque ainda dá para usar né mas o resto eu doei e eu quero pegar também o quarto do caique eu quero pegar o quarto dele para dar uma boa ajeitada e o guarda-roupa dele que eu ainda não peguei lembra que eu comentei com vocês mas eu não peguei agora o resto até ok a cozinha eu tô sempre cuidando eu fico mais na cozinha mesmo né então a cozinha eu tô sempre cuidando né e é isso gente mas é uma coisa de cada vez e como a gente amanhece naquele frio que deus manda né a gente fica até meio assim de mexer com água as coisas né então eu tô fazendo mais o básico é lavando toalha de banho roupa de cama nossas roupas aí eu nem tô mexendo muito com água eu passo aspirador na casa e assim a gente consegue manter né mas aí tem um dia a gente tem que pegar aí vocês me contam se assim também na época de frio na casa de vocês porque eu tô fazendo isso eu tô estranhando bem aonde eu morava na outra casinha era gelado mas não era tanto e eu achava que era fria porque o vizinho tinha um sobrado então tampava todo o sol mas quando eu mudei aqui eu falei ah beleza aqui é a casa ela é construída no meio do terreno então não tem nada que impeça o sol só que é gelado gente o xande tá até com planos de fazer uma lareira aqui sério ele falou que ele quer fazer uma lareira porque é muito gelado a gente tá estranhando bastante é muita gente tá falando que é esse ano fez muito mais frio do que os outros mas sério é muito gelado muito muito gelado né esse é o primeiro inverno que a gente passa aqui né então a gente vai 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 ver né o que que Deus prepara e vamos observar se tem necessidade né de fazer uma lareira aí ele até falou que tá fácil só subir ali por fora e ela fica embutida né mas vamos ver são planos futuros não é pra esse inverno mas é isso gente fiz a zumba tô esperando o Kaique tomar banho pra tomar meu banho também e pra poder descansar né mas é isso então espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou e não for inscrito se inscreva no canal o pessoal que tá chegando agora seja muito bem vindo quem quiser me seguir no instagram é arroba primazei um beijo para todos vocês fiquem com Deus que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo tchau